Luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre Recife, não é? Pessoal do Maranhão, vocês são da onde? Colombo! Colombo, uma salva de palmas a Colombo! E esse menino bonito aqui, deixa a luz do céu entrar, é uma graça recebida esse menino. Luz do céu entrar, abre bem as pontas do teu corpo, e deixa a luz do céu entrar. Entra de novo e deixa, e deixa, diga, diga, do céu entrar. Querido povo de Deus, você acredita que o Espírito Santo pode mover todos os obstáculos? No início do programa eu contava o primeiro de todos os Pentecostes, que está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E foi um momento muito forte. Nando Mendes pode me ajudar agora, porque eu sei que você compreende muito bem. Foi o momento onde a igreja teve um divisor de águas, não foi? Uma coisa linda, que toda vez que eu observo, que eu leio essa palavra de Deus, me toca muito a parte quando o Espírito Santo cai como línguas de fogo. Sabe por quê? Sim. A língua serve para uma comunicação, não é verdade? Vem cá, Nando. Nós não comunicamos com as línguas, com a língua, só que essa comunicação é uma comunicação nova, de amor. Aí gente, olha a mensagem Nando Mendes para Pentecostes, uma língua que comunica, mas comunica o amor. Foi um divisor de águas também, porque nós estamos falando de apóstolos que estavam amedrontados, com as portas fechadas com medo dos judeus. E tem uma palavra de Eclesiástico que diz assim, ai daquele que tem medo por falta de fé. Então vamos pedir ao Espírito Santo que afaste o medo, que nos dê o dom de comunicar com a língua do amor. A linguagem de Deus, e essa linguagem de Deus é na nossa família, é nos nossos relacionamentos, é em qualquer lugar. Amém, muito obrigado. Queridos filhos, você sabe, muitos Pentecostes, eu vou responder, mas é um só, são muitos. Agora quero falar de um momento que a renovação carismática, católica, viveu no ano passado, ainda está celebrando. Os 50 anos eu tive o privilégio de estar em Israel, celebrando o Congresso Internacional em Roma. Veja lá. Você que está aqui, nesse Congresso Maravilhoso Internacional, 50 anos da renovação carismática, católica, vamos dar uma salva de palmas ao Espírito Santo. Viva o Espírito Santo! Viva a renovação carismática! Viva esse encontro internacional! Viva! E enche-me de novo Sou eu e você que precisamos deixar o Espírito Santo mexe comigo Faz vibrar minha vida Faz eu ser uma doce melodia Venha! Viva o Espírito Santo! Viva o Espírito Santo! Viva! Viva o Espírito Santo! Viva o Espírito Santo! De fato, não dá para passar pelo vídeo a emoção, mas quem lá estava sentiu uma forte emoção, principalmente o encontro que aconteceu em Roma Com Santo Padre O Papa Francisco Ah, meus irmãos Lá O Papa rezou com a renovação Então vamos pedir Dá-nos um novo Pentecoste, Senhor Espírito, Espírito Que desce como um fogo Que desce como um fogo Como um fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Ginaldo, eu podia fazer só um comentário? Claro, por favor É que olhando daqui está tão bonita a plateia Que eles trouxeram hoje ao Espírito Santo ali É verdade, parabéns às iniciativas Toda semana tem uma surpresa, viu? Cada semana o pessoal tem sido Vai, canta de novo, dá uma salva de palmas Espírito, Espírito A igreja viva E desce como um fogo Como um fogo Vem como em Pentecoste E desce-me de novo Platéia maravilhosa Eu quero lembrar Que você pode mandar seus pedidos de oração Padre Reginaldo Manzotti .org.br E dizer quais áreas da sua vida Que você gostaria de pedir Um novo Pentecostes Acredite Nosso Senhor foi tão claro ao dizer Você sendo um pai Se teu filho te pede pão Daria um escorpião Ou uma serpente Ou uma pedra Quanto mais O vosso pai que está no céu Daria o Espírito Santo Aos que o pedirem Portanto Eu queria que você Como comunidade Você onde quer que esteja Dá-me Senhor Um novo Pentecostes Você sabe que nós temos um quadro Que chama-se no Youtube Padre Responde Inclusive Você pode entrar no Youtube agora Entra lá Se inscreva Padre Reginaldo Manzotti E você pode deixar sua pergunta A equipe A produção Selecionou algumas perguntas Para que eu possa responder Dentro da proposta de Pentecostes Vamos lá Sua benção Padre Reginaldo Manzotti Eu sou Regina Sely Do Rio de Janeiro E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta Pentecostes só aconteceu uma única vez? Ah Regina Sely Muito obrigado Vocês entenderam a pergunta dela? Pentecostes só aconteceu uma vez? Quem acha que sim? Levante a mão Quem acha que não? Levante a mão E quem não acha nada? Tem gente que ficou com os dois braços Vamos gente Quem acha que sim? Sim Até o ministério não se pronuncia Aconteceu? Estou brincando de estátua? Era na hora que o senhor Falou que a gente acha que não Ah Tá bom Bom Filhos e filhas Não Pentecostes O clássico texto É Atos capítulo 2 Mas aconteceram Mas aconteceram vários pentecostes Inclusive Lá na Daqui a pouco Eu vou falar sobre um pentecostes Que aconteceu com a pessoa de Pedro De forma inesperada Mas do ponto de vista Da igreja Eu gostaria de citar uns fatos Por exemplo São Francisco de Assis São Francisco de Assis Foi um santo Que de fato provocou um pentecostes Uma reforma na igreja E quando ele escutou o apelo O senhor disse Francisco Restaura a minha igreja E ele pensava que era restaurar a igreja de São Damião Mas na verdade Era a igreja por dentro Um outro momento que eu vejo um pentecostes Foi com o Papa São João São João XXIII O chamado Papa do Sorriso Sabe por quê? Foi ele Que abriu As janelas do Vaticano E disse assim Que o Espírito Santo entre E sopre pra longe A poeira Que ficou estagnada E ele fez a grande reforma Do concílio Vaticano II E claro Como não dizer Que também eu vejo um novo pentecostes Acontecendo Com nosso querido Papa Francisco Que coloca a igreja em saída Portanto na história da igreja Citei alguns E tenho mais um texto bíblico Peça a você Daime Senhor Um novo pentecostes Vamos lá Nando Mendes É com você Cantando Implorando Invocando o Espírito Um São Poderosa E esse novo pentecostes Sobre nós Segura as palmas Lá em cima comigo Tchau 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 Quem deseja Esse novo pentecostes Lã Ganja Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Sobre nós Batiza-nos Há uma unção poderosa Neste lugar Há um mover do Espírito Santo Em você Derramando sobre nós Sua força e poder Inflamando os corações Vem água viva Vem água viva Vem água viva Chuva de pensão Vem e lava-me Vem como o vento Vem como o vento Vem como o vento Sua força e poder, inflamando os corações Vem água, vem água viva, chuva de tensão Vem e lava-me, vem como vento Vem como vento impetuoso, vem e cura-me Vem, liberta-me, vem, restaura-me Vem, restaura-me Vem água viva, chuva de tensão Vem e lava-me, vem como vento impetuoso, vem e cura-me Vem água viva, chuva de tensão Vem e lava-me, vem e lava-me Vem como vento impetuoso, vem e cura-me Gostei, gostei! Você sabe que Deus colocou também no meu coração e do rapaz ali uma música também do Espírito Santo Depois vou cantar na adoração Canta mesmo, porque o senhor tem essa força da evangelização, esse carisma E estamos juntos, né? Estamos juntos, graças a Deus, reação do Espírito Santo pura Luz e disponha desse irmão aqui no sacerdócio, tá bom? Amém, obrigado, padre! Uma salva de palmas, gente! O cara muito, os filhos e filhas Eu tenho duas perguntas ainda, mas antes eu tenho um segredinho pra você Se o sacristão tocar corneta Tá na boca do povo, tá ou não tá? Tá na mão de Deus, é o nome deste novo CD Canta comigo E você, já deu de presente? Era o presente do dia das mães Agora é o presente pra você Obrigado, ministério Gente, mas não é só essa música não Aqui, escuta trechinhos Aquela muita gente pediu pra eu gravar essa música Mais perto do meu Deus Uma salva de palmas, tá aqui Espalhar amor Está aqui Música com Michel Teló Um jantar pra Jesus Está aqui Gente, música só boa É 15 músicas 14 músicas, na verdade Era pra ser 15 Um presente pra você Um CD Tá na mão de Deus E olha Eu já vou pra pergunta Não vale soprar, produção Quem acertar O nome do protagonista Daquele que provocou Mais um Pentecostes Os pagãos vão ganhar esse livro Quem já tem esse livro? Quem quer ganhar esse livro? Combate espiritual Muito bem Filhos queridos Tem mais uma pergunta? Vai lá, dá tempo Vai Obrigado, Reginaldo Sou Thaís de Papagaios Minas Gerais Gostaria de fazer uma pergunta Repouso no Espírito Santo existe? Opa É algo bom ou ruim? Cristiane Olha A pergunta dela Ela falou Meio sófrega Meio rápido assim Cristiane De Minas Gerais O repouso no Espírito Santo Existe sim É um dom É uma manifestação Perdão O repouso no Espírito É um dom como dádiva Mas é uma manifestação de Deus Não é a única E não é só quando a pessoa Repousa no Espírito Que significa que ela recebeu o Espírito O repouso Eu entendo assim Que é o momento Onde Deus age De tamanha força Com tanta intensidade Que a pessoa repousa Ela apaga Para ser Renovada naquele breve minuto De inconsciência Deus agindo Você termina perguntando É bom ou é ruim Filha Se é de Deus Só pode ser bom É bom Mas veja Não veja isso Como única manifestação Do Espírito Santo Não quer dizer Que só no repouso do Espírito É que Deus está trabalhando Mas é de Deus Sim Uma salva de palmas Ao nosso Espírito Santo Tem mais uma pergunta Vamos lá Olá Padre Reginaldo Eu sou o Igor Aqui do Rio de Janeiro Do Complexo do Alemão E eu tenho uma dúvida Padre Sobre a oração em línguas Eu gostaria de saber Se a oração em línguas Ela é somente usada No momento de cura e libertação Obrigado Filho Igor Um abraço Igor Igor Rio de Janeiro É o seguinte É uma das manifestações É o dom menor Do Espírito Santo Mas é um dom E não é só no momento de cura E libertação A oração em línguas É o momento onde você está Numa oração coletiva Ou individual Que você chega Num momento de elevação Na presença de Deus Em que as palavras Já não tem mais valor Aonde tudo que você disser Não é suficiente Então você começa A soltar fonemas Os anjos rezam Elas não tem laringe Então a linguagem dos anjos É aqui na laringe Por isso você faz sons Mas De novo vou dizer Não quer dizer Que Rezar Com o dom de línguas Seja o mais importante Eu disse que é dos dons menores Mas pode ser pedido Pode É válido É É bom É maravilhoso Filhos queridos Alguém já risca aí Enquanto nós vamos para o intervalo Ah eu quero lembrar Nós temos ainda a presença do Santíssimo Nós temos Nando Mendes cantando E daqui a pouco Tem uma efusão do Espírito Santo Onde eu quero conduzir você Para um segundo Quem lembra Era Pedro E Vai puxa a música aí Vai Quem arrisca Quem arrisca Pedro E Pedro E Com quem fazendo Você falou que é com Paulo Paulo não Quem arrisca Vai lá Tiago Tiago também não Tiago não Tiago não Vai gente rápido João 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 não João não É verdade uma dica Paulo Não Não vou dar dica não João Foi o último Papa Francisco também não Vai lá Nicodemos Nicodemos também não Ó Fica para a semana que vem Eu respondo depois do intervalo Vamos Tamo já Nicodemos Cocos Condei a minha alma Condei a minha alma Condei a minha alma